Professor, eu acho que não dá para a gente começar de outra maneira, a não ser falando dos Estados Unidos. Tivemos notícia hoje, notícia ontem. Vamos começar pela de ontem, o aumento novamente das taxas de juros por lá, do FED, em 0,75 ponto percentual. Gostaria de uma análise do senhor com relação a esse novo aumento na taxa de juros americana. É, foi basicamente um aumento que todos esperavam, ao contrário de outras reuniões, praticamente não existia dissenso, todo mundo esperava esse aumento de 0,75. Mas o que me surpreendeu foi a reação da Bolsa, logo depois do anúncio, que houve um rali, que aparentemente você tinha, apesar de não estar muito escrito, mas me pareceu que o mercado estava esperando algo mais rockish, essa impressão que se deu. Mas ao mesmo tempo, quando veio hoje a notícia que o PIB caiu 0,9%, ficou, a Bolsa ficou andando de lado, não sei como está agora, mas no começo subiu, depois caiu, foi uma mudança de expectativa razoável.